Restate Argentina! Aí sim, hein? Aí sim, chicas! Um beijo! Chicas hermosas de Argentina! Vê pra você! Quero, Landa! Ui, vai com a Dema então! Não, eu prefiro você, gato! Quero você, gato! Eu bruxei da Demi Lovato agora, galera, porque ela tá namorando o John John agora, eu sou mais eu do que ela, sinceramente. Eu também sou muito mais todas vocês do que ela. Vocês me dão mais moral do que ela, vocês são mais legais do que ela, vocês são mais simpáticos do que ela, vocês são mais bonitos do que ela. Deixa eu ver. E eu, você me ignora? Landa logo, eu não te ignoro não, ó. Beijo! Tem o Estado de Portugal e o Estado de Chile também. Ah, eu não sabia! O Estado de Portugal foi uma das primeiras, né? Beijo pra o Estado de Portugal e o Estado de Chile também. Valeu! Muito obrigado a todo mundo que faz o gol e ajuda a gente aí, na gringa e tudo mais. Não sei se é um foda, não sei se é um demais. Deixa eu ver. Landa, quer ganhar o quê aqui em Sorocaba? Um presente que você acha a minha casa, valeu? Isso, Márcio Silvão, né? Valeu, Paulão. Eu não é mulher. Elisa aprendeu a tomar água com a cintura depois do beijo que você mandou. Há uma orgulha, pelo amor de Deus. Foi só um beijo. Daquilo a beijo. Você é muito lindo. O Justin Tarty, você é muito lindo, muito simpático, muito simpático. Vocês são demais. Vocês fazem assim assim. Isso aqui faz vocês, tá vendo? Muito obrigado por... Tudo isso. Muito obrigado por vocês fazerem ser quem eu sou, tá vendo? Beijo. Eu ganhei um homer da Beatriz também, que tá lá na nossa van. Vou pegar, calma minha, vou pegar, não me mate. Eu vou pegar o seu homerzinho, colocar ele ali, ó. Do lado do bate. Faz vídeo, que faz. Restaque a retina. Beijo. Toda vez que eu ver vocês, eu vou mandar beijos, porque eu não sei falar muito bem espanhol. Então, beijo. Beijo pro portal o restate, portal o restate. Tá aí, beijo. Thaísa, Cristina, beijo também. E Letícia, beijo. Se eu deixo clás de fita, você vai gostar. E aí, vovacinho, vovacinho. Como é que elas verem? Eu quero o seu óculos. Um vasco. Filho, como você arruma o cabelo assim? Foda, hein? Então, hoje eu tô de boné, velho. Mas arrumo mesmo, dou uma penteada só. Às vezes, você seca o secador pra ele ficar pra cima, tá ligado? Daí, você passa o secador, pode ver que o meu cabelo aqui, ele fica pra cima assim, então. Você passa o secador assim, ó. O contrário do... Eu faço o secador o contrário do que o meu cabelo é. É, aqui eu faço pra cima, por exemplo, aqui do lado. E vou passando. O contrário do sentido do meu cabelo, entendeu? É, você vai ficar com o cabelo bom mesmo. Deixar os banhos. Olha lá. O contrário do que o MSN que eu tenho é seu. Galera, todos são feitos. Todos. Porque eu não tenho... Eu não converso com nenhum, mas não sei o MSN, entendeu? Daí, eu tô mal triste. Eu vi ele e falo, pô, a galera fazer um feito, eu vou atrás do outro. Aí, eu tô pensando. Pô, a gente pode estar falando legalzinho, bonitinho, pra mim, mas o que tá zoando, sabe? É a minha imagem e tal, pode estar me zoando. Daí, são vários feitos. E aí, eu tenho que falar de feitos, né? Tá, desistindo um beijo. Tenho certeza que não vai mandar beijo. Leia tudo. Beijo que apareceu na minha home agora. Manda parabéns aqui. Resate de seca. Dois meses de seu clube. E aí. Parabéns pra vocês, Guria. Tamo junto na parada aí, ó. Vamos, manda um beijo pra mim, por favor. Logi, Adriane Moraes, beijo. Tá, Adriane Sena também, beijo. E também na história do telefone. Que história do telefone? Só aqui, morrendo de frio e nem vou morrer. E beijo, tereja linda e absoluto. Beijo, tereja linda e absoluto. Deixa eu ver. Vai lá, BH, de novo. BH, vai, tomara que role, na real. Logo aí, pra frente, tudo mais. E a gente tá torcendo pra caramba, pra que role. E a gente quer muito tocar em BH de novo. Então, dinheiro. Vai, toda vez. Enche o saco de todo mundo aí de BH pra levarem a gente. Beijo pra pele de retagem, rola hoje? Rola um. Rola dois. Rola três beijos. E se a gente tem problema, lá de retagem, não. Isso se chama New Palm Glory. Saindo aí, um, velho. Beijo pra você. Manda beijão, muito. Ana, PTG, beijo pra você. Caio Sérgio, aquele boa luz. Acho que não é. Essa é a luz do computador. Quando eu me afasta assim, ó. Fica mais exposto, amém? Deixa eu dar um EGT no meu computador, ó. Deixa eu mais estrago. Aí, quando eu aproximo, ó. Ó, vai variar, ó. Entendeu? Tá, tá aí o EGT, entendeu? Tá doido do meu computador. Muxinha, que cor é a sua cueca hoje, amor? Vamos ver. Amarela. Essa é amarela. Ai, eu dei pouco. Meu Deus. Essa é a minha boca. Aí, ó. Teve um dia que eu quase achei que era você. Quase desmaiei, sério. Mas aí, depois, ele me xingou. Tá vendo? Você acha que eu ia xingar? Não sou eu, então. Tomem cuidado. Oi para a Patrícia, Pepe, Pepe, sei lá. Beijo pra você. Você acha que... Resata? Hum, delícia. Meu cara, né? Ó, parem de ser abusada, sim. Tem uma vida que diz pra mim, cada vez que eu sou de você. Pô, eu sei que a galera gosta de falar mal de mim, eu sei lá. Eu sou de ser abusada pra ninguém, né? Espero que se resolva tudo isso algum dia. E eu babei de ouvir isso. Quero ter medo da Nidilândia, né? Malu, beijo pra Nidilândia aí, pra todos os meninos do Nidilândia.